Ai, escuta, Lu, vem logo, senão a gente vai perder. Ai, 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 como você pretenda que eu corra sei lá quantos quilômetros na mesma velocidade que você? Escuta, Lu, só estamos a 5 metros de casa, por isso mesmo. E aliás, pra onde a gente tá indo mesmo? É só pro lugar mais barra pesada de toda a Ponyville. O clube barra pesada. Ah, colégio, já tem fila? Minha nossa, poxa vida, vamos embora. Não, não, espera, eu gosto de filas. Por quê? Porque assim você consegue ouvir o que as outras pessoas fizeram. Peraí, como assim? Opa, 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 quantos anos você tem? Ah, eu tenho 14. Sinto muito, mas você é muito nova pra entrar aqui. Uma vez eu já peguei a minha irmã pelos cabelos e já tá aqui pela janela só porque ela leu o meu diário. A mais nova ou a mais velha? A mais velha, é claro. Só pra dar aquele instinto de superioridade. Bom, então pode entrar quando quiser. Valeu, pijaminha. Pijaminha? Ah, quantos anos vocês têm? Eu tenho 16 e eu tenho 7. Nenhuma de vocês duas pode entrar aqui. Então, vão embora. Ai, ai, minha amiga, eu não queria chegar a esse ponto, mas eu vou ter que chegar. Se você não deixar eu entrar aí, vou haver sérias consequências envolvendo eu, você, a minha tiara, incrivelmente pontuda e uma ambulância. Tudo bem, tudo bem, pode entrar, pode entrar. Valeu. Tá, e você, Baixotinho? O que você já fez? Eu consigo pegar um humano pelas pernas e rodar como se fosse uma corda. Ah, então demonstra que assim eu acho que eu deixo você entrar. Tudo bem. Já acabou, Baixotinho ainda não. Eu tenho umas coisas ruins. Eu consigo te empurrar ali dentro. Tá bom, não precisa demonstrar, só apenas fala alguma coisa que você já fez. Eu já peguei o chapéu de uma boneca de uma amiga minha e sempre que ela perguntava pra mim onde tava, eu sempre falava que eu não sabia. Olha, menina, é o seu lugar ideal pra você ficar. Sério? Aonde? Ali. Peraí, o quê? Clube dos Pirralhos? Você acha que eu sou uma pirralha? Ah, não, desculpa. É do outro lado. O quê? Clube dos Pirralhos Pirralhentos? Ou é um, ou é outro, ou é nenhum. Olha, quer saber, eu vou embora. Tá bom, não vai fazer diferença nenhuma. É, então, a tal pônia... Anônima, fala anônima. Uma pônia anônima pediu pra entregar isso aqui pro seu clube. Ah, uma pônia anônima, não é? Então vamos ver. Ué, cadê ela? Ah, ei, você não vai entrar. Tá bom, nem queria fazer parte desse boboca mesmo. Tudo bem. Então você gostaria de entrar pra... Não, eu quero ir, não sai. Sai, eu quero ir. Eu quero ir. Sai? Boa tentativa, pirralha. Mas pra entrar, só tem duas regras. Ou você tem que ser maior, 17 anos. Ou você tem que ter feito uma coisa muito durona. Mas já sabemos que você não fez nenhum dos dois, então vaza. Ai, mulher chata. Ai, o que eu posso fazer pra entrar lá pra provar que eu realmente sou durona? Peraí, o que que é aquilo? Ah, você já ouviu falar daquele clube? Ah, aquele clube super barra pesado, que só as pessoas mais duronas podem entrar. Sim, sim, eu ouvi dizer que lá cachorros podem entrar. Ah, que legal, vou lá levar minha cachorra. Hum, eu tive uma ideia. Ei, você não pode... Ah, é só você. Olá, eu só escuto a Lu. Eu sei que eu não posso entrar nesse lugar super radical, mas... Esse cachorro pode? Esse cachorro aí é seu? É, não. Ah, tá. Espera aí, rapidinho. Ai, eu nem acredito que ela tá caindo. Muito obrigada por essa fantasia de cachorro. Obrigada, digo eu. Eu tô linda com essas suas cores. Controle de animais? Sim, sim. Eu gostaria de denunciar um caso aqui de um cachorro que apareceu aqui na frente do meu clube. Aham, sim. É um cachorro bem feroz. Se quiser, pode buscar. Espera aí. Controle de animais? Fomos descobertos. Tchauzinho. Ei, não me deixa. Ei, gente. Vocês entenderam errado. Eu não sou um cachorro. Eu sou uma pônia. É o que todos dizem. Agora vem, vem, vem. Ai, valeu por se livrarem desse incômodo. Ufa, graças a Deus que eles descobriram que eu sou uma pônia. Depois de meia hora. Ai, o que eu vou fazer? Ai, eu preciso ser bem barra pesada, certo? E pessoas barra pesadas sempre arranjam luta com pessoas desconhecidas, certo? Então, eu preciso arranjar uma luta. É isso. Ah, mas quem vai ser tão burro em aceitar? E aí, escuta a Lu. Ai, Jelly Bee, eu preciso ser junto pra uma coisa. O quê? É, vai ser estranho se eu te pedir pra fingir que está machucada depois que eu fingir te bater? Não, nem um pouco estranho. Isso acontece todo dia comigo. Ótimo. É que eu preciso que você faça isso. Hum, vamos ver. Ok, né? Ah, então vamos lá. Daí, então, eu disse. Eu sou muito de brilhar, muito mesmo. Ah, o que você tá... Poxa, caquitinha, tô falando no telefone. Você não tá com nada nas patas. Ela só faz isso porque ela não tem um celular top, igual o meu. Ah, você só vai ver... Ah, não, pare, por favor, pare. Ela nem toquei em você. Uau, menina. Você conseguiu acabar com aquela pône-sininha e ao menos tocar nela? Uau, você merece entrar no meu clube. É sério? Bom, fique sabendo que é uma honra muito grande. Vai logo antes que eu mude minha ideia. Ah, então lá vou eu. Em um... Em dois... Em dois e meio... Vai logo! Ah! Clube dos Lunes, aqui estou. Ah! Emergência, emergência. Bom, agora você pode me explicar como você ficou assim? Ô, senhor médico, você nem acredita. Quando eu entrei naquele clube dos Lunes, eu escorreguei num cubo de gelo. Ah, então você escorregou num cubo de gelo. Então, o seu lugar é bem ali. Peraí. O quê? O Hospital dos Pirranhos? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares.